Salmo 139 Salmo de Davi ao Regente do Coro Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Deus, Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim, por todos os lados e me proteges com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se eu subir ao céu, Tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a Tua mão me guia. Ainda ali Tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para Ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mão. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos. Quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no Teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Oh, Deus! Como é difícil entender os Teus pensamentos. E eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Oh, Deus! Como eu gostaria que Tu acabasses com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de Ti. Contra Ti falam coisas ruins. Oh, Senhor Deus! Como odeio os que Te odeiam. Como desprezo os que são contra Ti. Eu os odeio com todas as minhas forças. Eles são meus inimigos. Oh, Deus! Examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. E guia-me pelo caminho eterno.